Para os hemonúcleos, a busca por doadores de sangue é constante. E nesse período de pandemia, para não deixar de atender a comunidade e fornecer o sangue aos hospitais, novas medidas de segurança foram adotadas. Entre elas está o agendamento por telefone de cada doação que será feita no dia. O que tem gerado dúvida em muitos doadores é em quanto tempo quem contraiu o coronavírus pode voltar a doar normalmente. A coordenadora do hemonúcleo de Pato Branco, Silvia Pecinha Costa, explica. Se você já contraiu o vírus, se você já está recuperado, após 30 dias você pode fazer a sua doação de sangue, você pode voltar a doar sangue. E uma modalidade de doação que nós temos é a doação do plasma hiperimune, que é aquela fração do sangue que é rica em anticorpos. Então quem já teve contato com o vírus, produziu anticorpos e pode fazer essa doação de sangue para ser direcionada a quem está no tratamento do Covid. Quem já foi imunizado contra a Covid-19 também pode voltar a doar em um curto espaço de tempo. A imunização não proíbe a doação de sangue, não é contraindicado. Porém, dependendo do tipo da vacina que a pessoa recebeu, vai ter um aprazamento de inaptidão temporária. O que é isso? Se você recebeu a dose da Coronavac, você não pode doar sangue nas próximas 48 horas. E se você recebeu a dose da AstraZeneca, você não pode doar sangue nos próximos 7 dias. Essa diferença por quê? Cada vacina é feita de uma composição e isso gera um tempo de inaptidão. Então, no máximo, em 7 dias você já pode retornar a sua doação de sangue em relação à vacina do coronavírus. Este ano, diferente dos anteriores, o carnaval não é feriado, não é ponto facultativo. Justamente por isso, o Hemonúcleo aqui de Pato Branco vai estar com as portas abertas atendendo os doadores voluntários. O nosso convite é para que venham doar durante o feriado, que não é feriado, de carnaval. Nós vamos funcionar normalmente, tanto na segunda, na terça, na quarta-feira, das 8h às 11h30 e das 13h às 16h30. Então, agende o seu horário, reserve esse feriado, esses dias, para vir fazer uma doação de sangue. O Hemonúcleo atende de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30 da manhã e da 1h da tarde até as 4h30 da tarde. Os telefones para agendamento da doação. 46-3225-1014 ou 9-9136-3940.